Olá, meu nome é Marcos, eu sou consultor técnico da Limpel, hoje a gente vai demonstrar o afiador AFG700 manual, você faz afiação de facas, picadores urbanos e florestais, facas retas, esse afiador ele possui versões 220 e 380 volts, você pede para nós, a gente manda conforme a sua tensão elétrica, ele é muito fácil de utilizar, ele conta com anel graduado para aproximação de facas e também ajuste de ângulo de corte, ele acompanha também junto um gabarito onde você faz regulagem de ângulo. E aí 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 E aí